Música 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 Escuta ali, capitão Por que tem dentro dessa caixa? Não sei, só sei que a cada três horas A gente tem que colocar um bom pedaço de carne nesse buraco Música Sabe que me dá Deve ter algum bisperon aí dentro Você burro, Zé Porro só trata de planta, porro Música 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 Sua encomenda já chegou, por favor, retire logo esse negócio daí Música 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 E nessa caixa, professor? Alguma preta aqui comer carne? Tomem cuidado, por favor Vamos colocar no caminhão Música Com calma, com calma Vamos Vamos lá Segura aí Cuidado aí Cuidado Segura Devagar, devagar Calma aí Cuidado com isso Calma Callma Ouça pessoal Muito bem E agora me sigam, por favor Vou dar a volta Vem LT antes de que fuja Branta que come carne? Que pariu? A história desta noite se chama As Sete Vampiras. É um excelente filme de terror daqueles que não se esquecem. E vocês sabem que eu não brinco em serviço. Portanto, os próximos minutos serão difíceis de segurar. Mas tenham coragem. As Sete Vampiras As Sete Vampiras Desculpe, querida. Não tenho atenção nenhuma. Mas esse trabalho só eu posso fazer. Uma planta maravilhosa, Fred. Nunca vi nada igual. Uma planta que não assusta ninguém. Por que essa cara de assustada? Porque eu me assustei. É uma planta linda, Fred. Mas é uma planta carnívora. Não tem perigo, não. Agora eu acho melhor você ir embora. Porque meia hora atrás você me disse que já estava atrasada. Eu tenho que pegar Clarice. Cuidado, Fred. Eu vou ficar esperando por você. Quando a planta, não se preocupe que ela não vai me comer. Eu vou ficar esperando por você. Eu não sei. 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 Mas eu vou ficar pensando que é por causa da chuva. Aconteceu alguma coisa? Estou preocupada. Com aquela planta. Planta? Que planta? É uma planta carnívora. Então essa sua preocupação é por causa de uma planta infectívora? Mas elas são tão comuns. Ela não se alimenta nem de insetos. Ela se alimenta de carne. Isso existe? Eu pensei que só existisse nas histórias em quadrinhos. A planta que acabo de receber da África é uma espécie ainda pouco conhecida. Sei do alto risco a que estarei exposto. Como medida de precaução, providenciei o único antídoto contra o seu ferimento. Clarice, Clarice, eu estou com medo. Só penso no Fred. Eu não devia ter deixado ele sozinho com aquela planta assassina. Nossa, Silvia, como você anda depressa. Agora a pobrezinha da planta já é assassina. Eu não sei. Eu estou com medo. É inexplicável. Um estranho pressentimento. Meu Deus, eu não devia ter ido embora e ter deixado o Fred sozinho. Silvia, vai lá. Telefona para ele e verá que está tudo bem com o Fred. Vai lá, vai. Calma, meninas. Tem para todas. Tem para todas. Isso. Para você. Fique bem. Calma. Há muito tempo para todas. Soca agora! Isso! Corra! Meu Deus! O que? Corra! Corra! Ai, não! Um, dois, três, quatro. 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 Continue, meninas, continue. Eu vou até o outro. Aconteceu alguma coisa? Eu não sei, eu continuo com medo. O Fred não atendeu o telefone. Bobagem, Silvia. Pra mim, o Fred já deve estar indo pra casa. Ou estava no banheiro. Ou simplesmente não quis atender o telefone. Entende, você continua com a aula. Vou até lá. Eu acho que você está se precipitando. Mas se você quiser ir até o horto, tudo bem. Fica tranquilo. Eu tomo conta de tudo. Mas, Silvia, diria já com cuidado. Tenho certeza que não aconteceu nada. É uma flor. Uma planta que não assusta ninguém. Não tem perigo, não. E eu vou ficar esperando por você. Quando a planta, eu não se preocupe que ela não vai me comer. Não tem perigo, não tem perigo. Ah, claro que não. E você que tem que esperar? Você está aí? Fred, você está aí? Fred? Meu amor de Deus, me responda! você está aí? Não, não, não. Não, não, não. A planta que acabo de receber da África é uma espécie ainda pouco conhecida. Seio alto risco a que estarei exposto. Como medida de precaução, providenciei o único antídoto contra o seu ferimento. Alô? Ah, é você, Clarice. Eu fiquei sabendo que você se demitiu da escola. Você não pode fazer isso, Silvia. Pede uma licença até que todo esse pesadelo passe. É irrevogável. Não, você não pode fazer nada por mim. De qualquer forma, eu agradeço o seu interesse. Mas o que você vai fazer? O que você pretende fazer da sua vida? Já disse, você não pode fazer nada por mim. Na verdade, ninguém pode. É um problema só meu. Eu gostaria de ter um pouco mais de privacidade. Um beijo. Pelo que eu pude deduzir, você não conseguiu nada com sua amiga. A Silvia está muito mudada. Já não é mais a mesma pessoa. Ela me confidenciava os seus mais íntimos segredos. E depois da morte de Fred, tornou-se amarga. Até parece que quer se autodestruir. E não é para menos, não é? A morte do Fred é algo inconcebível. Como é que um cara vai ser papado por uma planta? Oh, Luiz. Eu nem devia estar rindo. Mas você falou de uma forma que ficou cômico. É, realmente seria muito cômico se não fosse trágico. Mas isso é um problema dela, né? Não. Não se esqueça que a Silvia é minha amiga. Ah, eu só não sei. Inclusive, você se preocupou. Tentou uma aproximação. Só que a Silvia se recusou e insiste em se recusar. Bom, isso não é um problema dela também, não é? Eu entendo o problema real. Só não entendo por que ela ficou tão amarga. Eu não sei. Mas acho que há algo mais nessa sua atitude. Eu não sei. Eu não sei. Ai... O que é isso? Porra, já está demais. Não há quem aguente isso. Calma. Afinal de contas, dois crimes em menos de dois meses. Pelo modus operandi, eu acho que os dois crimes foram praticados pela mesma pessoa. Não é isso que eu quero dizer, rapaz. Não? Não, absolutamente. Evidentemente que não. Os dois corpos, nenhum deles tinha um piquinho de sangue. Não tinha sangue. Nenhum. Doutor, tem vampiro na jogada. Puta que eu pariu. Mas nessa altura do trabalho, você vem com vampiro? Cala a boca, não diz besteira. Se eu calar a boca, eu não posso falar, doutor. Mas é isso que eu quero. Não diz besteira. Pelo menos caladinho, você não diz nada. Cala a boca. Mas, doutor, eu não posso ficar calado, porque eu tenho coisa para dizer para o senhor. Não tem nada que me interessa que você possa me dizer. O senhor já leu o jornal de ontem. Ah, vai à merda, você e seu vampiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A LAGOMEN A CIDADE NO BRASIL O U 오�hãani A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! MUMEN Eles podem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto